Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai estar fazendo um vídeo bem massa aí, que são dois giros pra você fazer aí, giros simples, mas que funcionam muito na hora que você está jogando, tá certo? Então acompanha até o final aí pra você pegar todas essas dicas aí, fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? Vamos lá! Galera, então vamos lá pro passo a passo aqui, esse drible é muito massa de fazer, hein? Simplesinho o giro, mas que é muito efetivo. Seguinte, o primeiro passo seria o seguinte, nós vamos estar fazendo um giro usando o lado de fora, certo? E usando o lado de dentro do pé, beleza? Então o que a gente tem que perceber? O seguinte, quando eu fizer o giro usando o lado de fora, quer dizer que a marcação minha tá vindo aqui, ó, certo? Então eu tô conduzindo, a marcação vai vir aqui, eu vou dar uma travada, um, a marcação veio, dois, e aí sai pro lado. Então seriam dois toques, ó, com a parte interna, eu vou travar, certo? E corto pro outro lado, pra poder sair do adversário, que o adversário tá vindo aqui junto comigo, ó. Então ele tá vindo aqui, então ó, foi, aí faço um, dois, e sai do adversário, o adversário vai passar lotado, certo? A mesma coisa do lado interno, né? Então a marcação agora tá vindo desse lado, ó, tô conduzindo, ele veio, dou o corte aqui, e giro pra poder sair. Então você vai usar o seu corpo pra poder defender, né, pra poder proteger essa bola. Então imagina que a marcação tá vindo aqui, ó, quando o cara vier em você aqui, você vai dar o corpo pra ele, ó, e girar pro outro lado. Então simples pra caramba, ó, imagina, a bola tá indo, marcação veio, você dá a travada, marcador veio, ó, trombone ele, gira e sai pro outro lado. Desse lado aqui, seria a mesma coisa, então tô indo, a marcação tá vindo, certo? Eu dou a travada, trombo com o adversário, né, e giro aqui, certo? Pra poder sair. Então seria uma pisada pra travar, certo? Protegir e giro pra poder sair pro outro lado, entendeu? E aí você vai sair do adversário. Então seria esses dois passos muito simples, uma pra travar e o outro pro corte, pra você continuar, certo? Saindo na diagonal. A mesma coisa aqui, tô indo, dou a travada e giro em cima do adversário e continuo pra poder ir, beleza? E passar do adversário e seguir na jogada. Vou fazer alguns exemplos aqui pra vocês poderem ver em velocidade aí, pra ver como é que fica direitinho, fechou? Então bora lá! Eu vou fazer alguns exemplos aqui. É isso aí, galera. Fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, treina bastante aí. Esse giro é muito massa de fazer. A gente utiliza o corpo, né? Protegendo a bola pra você girar em cima do adversário. Então, cara, capricha aí. Treina bastante. Que eu tenho certeza que vai ser muito efetivo nas suas peladas aí. Fechou? Então, fica com Deus. Um abraço e fui! Ah, garoto!